Obrigada. Você disse que queria falar comigo. É sobre o acidente da Amanda? Você foi embora do hospital sem falar comigo. Por quê? Chico, estava difícil para mim. Eu não tinha muito o que fazer por lá. Mas eu estava lá. Eu sei. Só que você estava com ela. Estava lá dentro e eu achei... Era sobre isso que você queria falar? Não. Não? Então, por que que você... Eu queria... Eu queria estar junto de você. Sentir a sua pele. Olhar o teu rosto. Só sentir o teu cheiro. Chico, eu acho que você não devia... Não devia o quê? Não devia o quê? Não devia dizer o que eu estou sentindo? É isso. O que está aqui dentro de mim, do meu peito, me doendo. Não devia dizer que minha vida mudou? Que eu mudei, que agora eu passei a ser... Eu renasci, Selena. Eu passei a ter esperança depois que eu encontrei você na vida. A esperança é de ser uma pessoa feliz, de viver feliz. Eu te amo. Chico, isso não é hora de... Por quê? Não é hora de quê? Porque eu tenho que cuidar dela. Por isso que não é hora. Por quê? Porque ela fez mais uma loucura se enfiou dentro de um carro em alta velocidade. Se acabou no meio da estrada. Eu quero saber quando vai chegar a minha hora. A hora de eu ter o que eu quero. De fazer o que eu quero. De ter uma vida normal, uma vida feliz do lado da pessoa que eu amo. Vamos embora. Vamos. Vamos sair daqui. Sumir. Vamos pra longe. Eu largo tudo isso aqui. Eu largo a profissão, os problemas de lado. Fala, amor. Eu preciso. Eu estou te pedindo. É a nossa chance. A chance de quê? Da gente viver uma vida juntos, Selena. Da gente ser feliz. Chico. Você não sabe o que está dizendo? Você deve estar cansado. Estou cansado. Estou muito cansado. Estou esgotado. Estou exausto. Estou exausto de ser esse. Escaro Mestre, esse bom moço. Estou cansado de deixar os meus pensamentos das coisas que eu acredito para ficar seguindo os caprichos daquela... Sua mulher. Chico, você não casou sozinho. Não passou esse tempo todo junto com ela contra a tua vontade. A Amanda deve ter cometido muitos erros. Mas agora ela está na cama de um hospital. E disso ela não tem culpa. Eu vou te repetir. Não é hora de você me falar essas coisas. Não é certo. Não é justo. Nem com ela, nem comigo. Você não me quer mais. Mas eu não te quero, Chico. Chico, desde a primeira vez que eu te vi... Eu não sabia qual era o som da tua voz. Eu não conhecia esse teu olhar. Que eu estou ouvindo agora aqui na minha frente. Chegou. Eu te quero com cada pedacinho do meu corpo. Com cada gota do meu sangue. Que eu nunca amei. E nunca vou amar ninguém. Ninguém. Na minha vida sem ser você. Ninguém. Mas eu não vou fazer isso que você está pensando que quer. O que eu quero... Ficar com você. Agora. Agora. Mas eu não quero. Não desse jeito.